Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo de uma expressão numérica. Se você apoia essa iniciativa, já deixe o seu like. Galera, vamos começar. Professor, é uma expressão numérica que a gente tem aí, é verdade. Como que a gente começa? A gente olha para a expressão que está entre parênteses, vamos começar trabalhando com essa expressão aqui. Dentro dos parênteses temos 3 vezes 7 mais 9. Pergunto para você, a gente faz primeiro 7 mais 9 ou 3 vezes 7? Primeiro, professor, fazemos 3 vezes 7, a multiplicação tem prioridade. Então, vamos repetir tudo, mas vamos calcular primeiro 3 vezes 7 e colocar o resultado bem aqui abaixo, tá? Então, vamos lá. Vou repetir esse 30 aqui. Vou colocar esse sinal aqui de divisão, tá? Ainda vou manter os parênteses, porque ainda vou trabalhar um pouco mais e vou repetir aqui essa parte. Aqui tem escrito assim, 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo, a gente pode falar assim. Então, começamos aqui com a multiplicação dentro dos parênteses. 3 vezes 7, quanto que dá? Dá 21. 3 vezes 7 dá 21. E ainda temos aqui mais 9. Então, vou escrever aqui, mais 9. Dentro dos parênteses agora, ficamos com 21 mais 9 e é isso que a gente vai fazer na próxima linha, na próxima etapa. Para continuar, vamos repetir esse 30 aqui. Vamos repetir esse símbolo de divisão e vamos calcular 21 mais 9. 21 mais 9, quanto que dá? 21 mais 9 dá 30. Eu posso escrever 30 bem aqui, tá? Então, o resultado dessa parte, eu não preciso mais de parênteses. Vou repetir aqui, mais 2 elevado a 3 ou 2 ao cubo, ok? Temos agora 30 dividido por 30 mais 2 ao cubo. Vamos continuar agora fazendo o quê? A potência, tá certo? A gente podia fazer essa divisão, o resultado daria o mesmo. Mas, para a gente não se confundir, vamos dar prioridade aqui para a potência. Temos 2 ao cubo. Quanto que dá? 2 ao cubo, gente, é uma multiplicação com 3 fatores repetidos. É o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, tá? Multiplicação com 3 fatores repetidos. Quanto que dá 2 vezes 2? Quanto que dá 2 vezes 2? Você vai me dizer que dá 4. Então, essa partezinha dá 4. A gente repete esse 2 aqui. Quanto que dá 4 vezes 2? 4 vezes 2 vai dar 8. Escrevemos 8 bem aqui, tá? Então, 2 ao cubo é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2, que dá quanto? Dá 8. Então, na próxima linha, já vou escrever aqui 8. E o restante, eu vou repetir. Então, temos aqui 30 dividido por 30, aí mais 2 ao cubo. Só que 2 ao cubo dá 8. Agora, temos aqui uma adição e aqui uma divisão. Fazemos primeiro 30 mais 8 ou 30 dividido por 30? A prioridade é da divisão. Então, quanto que dá 30 dividido por 30? Se você tivesse 30 reais para dividir igualmente para 30 pessoas, você vai me dizer sem dificuldade que cada pessoa receberia 1 real. Todo número não nulo dividido por ele mesmo dá 1. 30 dividido por 30 dá 1 para cada. E eu vou repetir aqui, mais esse 8 aqui. Professor, vai ficando cada vez mais fácil, né? Que bom que você notou. Agora, temos apenas aqui 1 mais 8. 8 mais 1. 8 mais 1 dá 9. Então, o resultado aqui dessa expressão numérica é quanto? É 9. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Se você gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo se você entendeu tudo direitinho. Gente, se vocês quiserem ter aulas particulares comigo, o professor Demóclis Rocha, em Fortaleza, em domicílio, eu vou até você. O telefone é 9-8726-5376. Ligue ou mande mensagem pelo WhatsApp e a gente pode ver um horário aí para a gente marcar uma aula particular. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!